Cheto, marrumba, cheto! Cheto! Sou eu, sou eu Sou eu que cheguei na banda Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu que cheguei na banda Sou eu Peço licença Em nome de Oxalá Minha toada na viola vou tocar Meus amigos batam palmas Para me ajudar Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu que cheguei na banda Sou eu Sou eu, sou eu Sou eu Sou eu que cheguei na banda Sou eu Quem quiser saber meu nome Não precisa perguntar Sou João da Serra Do Serrotão Do Ceará Com meu chapéu de couro Com meu laço na mão Minha viola é meu tesouro O meu lar é no sertão Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que cheguei na banda Sou eu 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 que cheguei na banda Sou eu Sou eu Peço licença Em nome de Oxalá Minha toada na viola vou tocar Meus amigos batam palmas Para me ajudar Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que cheguei na banda Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que cheguei na banda Sou eu Quem quiser saber meu nome Não precisa perguntar Sou João da Serra Do Sertão Do Ceará Com meu chapéu de couro Com meu laço na mão Minha viola é meu tesouro O meu lar é no sertão Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu que cheguei na banda Sou eu Sou eu Sou eu